Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu hoje quero tratar de um assunto muito, muito melindroso e que realmente tem afetado muita gente. E eu, quando falo muita gente, gente da fé, gente que tem vindo na igreja, gente que tem crido no Senhor Jesus, gente que tem procurado viver uma vida que agrada a Deus. Então, veja com cuidado o texto lá de Tiago, capítulo 4, e versículos de 1 a 4. Ele diz assim, De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada atendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada atendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que palavras fortes, não é? Naturalmente, Tiago, esse meio-irmão de Jesus, Tiago era meio-irmão de Jesus. Jesus era filho de Maria e o Espírito Santo. Tiago era filho de Maria e José. Então, esse meio-irmão de Jesus fala de uma forma muito clara, muito evidente do porquê muitos cristãos têm sido fracassados na vida econômica, na vida familiar, na vida sentimental, na saúde. Porque ele diz com muita clareza, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vêm esses conflitos que existem dentro de vós? Porventura não vêm dos vossos deleites? Quer dizer, dos desejos, das vontades, das cobiças? Porventura não vêm dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? É muito forte isso. Ele diz, cobiçais e nada atendes, matais e sois invejosos. Aqui, matar não é matar com tirar a vida da outra pessoa, não, é matar com ódio. Quando a pessoa odeia a outra pessoa, ela está matando essa outra pessoa. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Então, você vê que muitas pessoas são cristãs, mas vivem uma vida amarrada, travada, enterrada. Quanto mais ela se move, mais enrolada ela fica. Por quê? Aí ele diz, combateis e guerreais e nada atendes, porque não pedis. Nada atendes, porque não pedis. Mas, poxa, bispo, eu tenho feito correntes disso, correntes daquilo, eu tenho pedido. É, mas olha só, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Quer dizer, quando a pessoa almeja alcançar uma vida abençoada financeiramente, uma vida de saúde, uma vida de sentimentos correspondidos com outra pessoa, quando ela procura, quando ela tem essa intenção de viver uma vida abundante, porém, para a satisfação de si mesma, para completar a si mesma, para ser feliz, digamos assim. Não é para a glória de Deus, é para ela, para o deleite dela, para o prazer dela. Para a satisfação do olho grande dela, em querer ter o que o outro tem, em querer ter o carro que o vizinho tem, em querer ter uma casa que aquela pessoa tem. Então, ela quer porque quer, porque quer. E ela, então, entra em conflito dentro de si mesma, enfraquecendo a própria fé. Essa é a realidade, enfraquecendo a própria fé. Aí, ele conclui dizendo, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. com licença. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer ser uma pessoa abençoada para competir com um irmão, com uma irmã, competir com o vizinho, competir com a pessoa que vai na igreja, com você, você quer ser abençoada porque não é porque você precisa, não. É porque você realmente quer ser mais do que a outra pessoa. Então, no fundo, no fundo, isso tem levado muitos cristãos ao abismo. Muitos têm perdido a salvação por essa ganância que carrega dentro de si. a ganância de querer ser rica para satisfazer o seu ego, para esfregar o seu ego. E, então, essa criatura fica presa, aprisionada, refém das suas cobiças. E não é assim no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino de consciência limpa. O reino de Deus é o reino de santidade. O reino de Deus é um reino que você se preocupa com os outros, abençoar os outros, e não consigo mesmo, porque você sabe que, uma vez estando no reino de Deus, você se torna uma própria bênção. Você é a própria bênção. Mas, infelizmente, não é assim que tem acontecido. na teoria é assim, mas na prática do dia a dia não é. E, por isso, muita gente tem perdido a sua comunhão com Deus, porque querem ser ricas, por exemplo, para esbanjar, querem ser ricas para poder dizer para os outros, dizer para os parentes, aqueles parentes que a rechaçaram, que a desprezaram. Então, a pessoa quer ser rica para mostrar, provar para outras pessoas que ela pode também. Isso não agrada a Deus. Isso não. Obviamente que isso não agrada a Deus. Se você quer alcançar as bênçãos de Deus, tem que ser de acordo com a palavra dele, tem que ser de acordo com as regras estabelecidas pela sua palavra e não de acordo com as suas cobiças. Essa é a realidade. Se a gente tem o coração focado em fazer a vontade de Deus, nunca o nosso coração vai se corromper com as brigas, com as pelejas, com as disputas com outras pessoas. Muito pelo contrário, o nosso coração vai estar batendo de acordo com o coração de Deus. Nós vamos falar mais a esse respeito nos próximos dias, mas isso aí é muito forte para que você venha colocar a sua vida nos trilhos, para que você não venha se machucar, cair e se perder na fé. Amanhã falaremos mais a esse respeito. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4. você então participa, leia, medite, você vai ver, se confere com o que nós estamos falando. Deus abençoe a vocês e aos seus respectivos entes queridos através de vocês. Que vocês sejam a fonte na sua casa, no seu trabalho, na escola, onde quer que você vá, para a glória, louvor, exaltação exclusiva do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.